Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Solve o som! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso balanço geral. A partir de agora, combinado, não sai caro, viu? Isso, ó, Jepechonha, Mucurim, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio, a faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui juntos, misturados e abençoados, ó! Balanço geral, com o Nicomedes Felicidades. Eu tô aqui, Massulo! Notícia atualizada, informação e entretenimento na pegada do BG, com assinatura da pioneira, a TV Leste. Não me abandone, vamos juntos, pode chegar, vem comigo! Segunda-feira, abrindo a semana de trabalho, com a benção de Deus sobre nós, né? Segunda-feira, 23 de setembro de 2024, lá vai embora esse setembro, né? E o BG já está no ar com imagens ao vivaço da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando a região da ponte, chamada assim, Ponte do São Raimundo, né? É porque antigamente ela ligava só o São Raimundo e alguns poucos bairros, né? Hoje tem uma quantidade infinita de bairros ali, mas continua o nome, Ponte do São Raimundo. E a pedra, olha lá, não tem água mais não, só pedra, só pedra, nosso Deus! Tem também imagens da câmera que fica aqui na TV Leste, na sede da emissora na Vila Rica, mostrando a BR-116, ao fundo, a pedra negra e a Bituruna. Ah, rapaz, a imagem de Deus ficou um pouquinho hoje mais viva, ou seja, o sol está mais quente, mais apertado. É, diz o Evanique que deve chover. Você está falando isso tem duas semanas. É, eu tenho fé. O Lamoninha falou que vai chover só em novembro. É, temperatura pode chegar a 34 graus. Onde é que choveu lá, Lamoninha, que você falou? No deserto Saara. Umidade relativa do ar varia entre 29 e 83%. Viva, governador Vladares! Viva o Leste e o Nordeste, Minas! Vem comigo porque tem informação no ar! É, e o balaio está cheio, ó!